Então é muito, por isso, esse que é o poder de uma cultura forte. Uma cultura forte que consegue representar as outras. Você lê e vai fazendo tradução pra sua. Tradução simultânea, emocional, se é que vocês me entendem. Eu fiz uma comparação meio absurda, mas é mais ou menos assim. Então vamos ver se eu sei cantar assim, se eu vou acertar. Se eu não acertar, vocês me ajudem, mas é de muito coração. Alcei a perna do pingo e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto, o céu ficado no chão. Troquei as rédeas de mão. Mudei o palo de braço, vi a lua no espaço. Pairando todo o rincão. E a troteza e tudo mais. Fui aumentando a distância, deixado anos da infância. Coberto pela anelina, nunca pensei que me assina. Por seu dar longe do pago, trago na boca o amado. De um doce beijo de estima. Sempre gostei da corina, é minha cor pesuleta. Da carreira em cancha reta. De um truco numa carona. Um churrasco de mamona. A sombra do alvoredo. De onde se oculta o segredo. De um teclado de gordona. Cruzo a última cancela. Do campo pro corredor. E sinto o perfume de flor.